Se você tem um aplicativo do WhatsApp instalado no teu celular, você precisa conhecer esses 5 novos recursos que foram adicionados recentemente, que eu tenho certeza que você não conhece. E no meio de um desse recurso, eu tenho quase que certeza que o seu parceiro, sua parceira, está utilizando esse recurso do WhatsApp para esconder alguma coisa de você. Ficou curioso, hein? Quer saber que recurso é esse? Então não sai daí, que eu já volto para te contar esses 5 novos recursos sensacionais que você precisa conhecer. Fala, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. É, meu amigo, se você tem um aplicativo do WhatsApp, você precisa conhecer esses 5 novos recursos que foram recém-lançados aí nas últimas atualizações. E é claro que no meio deles tem um que eu tenho certeza que você não utiliza, mas alguém aí, o seu parceiro ou sua parceira pode estar utilizando para esconder alguma coisa de você. Ficou curioso? Então vem comigo no vídeo que eu vou te mostrar todos esses recursos. E é claro, pessoal, esses recursos só estão disponíveis no WhatsApp oficial da Play Store, tá? Só que antes, por favor, deixa o like aí embaixo porque esse vídeo é de grande ajuda. E é claro, comente aqui embaixo se você já conhecia esses recursos e se você já utiliza esse recurso aí no seu Android. Tranquilo? Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo. E o primeiro recurso que eu vou estar mostrando para vocês é esse recurso daqui. Você vai abrir o seu WhatsApp, vai clicar aqui no três pontinhos, vai vir até configurações. Em seguida, você vai subir mais um pouquinho e vai clicar nessa opção aqui de armazenamento e dados. Vai dar um clique em cima, você vai subir aqui a sua tela e aqui embaixo tem a opção de qualidade de fotos. Você vai dar um clique aqui em cima, você pode notar que está aqui no automático recomendado. Isso significa que quando você vai enviar uma foto, ela vai perder parte da qualidade. Então, esse recurso você vai simplesmente marcar essa opção aqui, qualidade alta, e vai clicar em OK. Agora, toda vez que você enviar uma foto para alguém, você pode estar enviando com a qualidade máxima e total da qualidade. E esse aqui é o nosso primeiro recurso que foi liberado recentemente para os usuários. E o segundo recurso que foi liberado para todos os usuários do WhatsApp é esse recurso aqui. Você vai chegar em uma determinada conversa ou no grupo, você vai dar um clique em cima e vai abrir. Em seguida, você vai clicar em cima do nome da pessoa, vai dar um clique aqui em cima. Agora, você vai subir mais um pouquinho e vai aparecer essa opção aqui, mensagens temporárias. Então, você vai dar um clique aqui em cima e agora você vai clicar aqui e vai ativar. Ou seja, quando você ativa essa opção aqui, automaticamente toda a mensagem que a pessoa enviar para você, seja no PV ou no grupo, ela será apagada após 7 dias. Uma função muito útil que vai simplesmente melhorar e deixar a memória interna do seu Android com mais espaço. Pois depois de 7 dias, automaticamente, será apagada todas as mídias e mensagens do WhatsApp. E o terceiro recurso que eu tenho certeza que você ainda não utiliza no seu WhatsApp é esse recurso aqui. Você escolhe aqui uma determinada pessoa e você pode estar tendo simplesmente a opção de fazer pagamentos ou de fazer determinadas cobranças. Clicando aqui no seu clipezinho, você vai notar que vai abrir uma nova opção chamado pagamentos. Você dando um clique aqui em cima, você pode simplesmente ou enviar uma certa quantia para a pessoa ou simplesmente solicitar. Digamos que eu quero cobrar dessa pessoa R$ 120,00. Então eu venho aqui, coloco o valor, clico aqui em solicitar e eu posso enviar o valor para a pessoa. Ela tem até 6 dias para efetuar o pagamento ou recusar o pagamento. Função muito útil, mas poucas pessoas ainda conhecem. E o quarto recurso que eu tenho certeza que você também não conhece é esse daqui. Você vai clicar nos três pontinhos, vai vir até configurações. Agora você vai escolher aqui essa opção armazenamento e dados. E em seguida você vai clicar nessa primeira opção aqui de cima, chamado gerenciar armazenamento. Vai dar um clique aqui em cima e aqui você subindo mais um pouquinho, vai te mostrar todos os grupos que você foi adicionado. E em seguida, se você quiser apagar alguma mídia para poder ter mais armazenamento no teu smartphone, é muito simples. Você escolhe o grupo que você quer apagar todas as mídias, áudio e fotos e você pode apagar por aqui. Por exemplo, eu quero apagar a mídia desse grupo aqui, Kawai Pioneiros Projeto 1. Vou dar um clique em cima. Automaticamente o WhatsApp vai me mostrar todas as fotos, vídeos e áudio que foram enviados nesse grupo. E se eu quiser simplesmente apagar somente desse grupo, é só eu vir aqui e marcar essa caixinha. Cliquei aqui nessa caixinha, agora é só eu clicar aqui nessa lixeirinha e em seguida clicar em excluir ou apagar todas as fotos e todas as mídias. Muito bem galera, agora eu vou te mostrar o último recurso que eu tenho quase que certeza que o seu parceiro ou sua parceira pode estar utilizando para esconder alguma coisa de você. Mas antes, deixa aqui nos comentários se você já conhece esses recursos que eu já mostrei para vocês. Se você utiliza e é claro, se você gostou desse último recurso que eu vou te mostrar aqui agora. Quero ver nos comentários, tá bom? Vamos lá! Agora eu vou mostrar para vocês o quinto e o último recurso, que na minha opinião é o mais sensacional. E eu tenho quase que certeza que se alguém quiser esconder alguma coisa de você, vai simplesmente utilizar esse recurso aqui que foi adicionado. Que simplesmente é esse recurso aqui. Digamos que a pessoa quer enviar uma foto, vai dar um clique aqui em cima, vai tirar uma foto de alguma coisa ou simplesmente pegar uma foto dela antiga. E antes de enviar para a pessoa, ela vai clicar nessa opção aqui, que é esse novo recurso. Vai clicar aqui e ativar apenas uma vez. Vai pegar e vai enviar para a pessoa. Quando ela enviar, essa pessoa vai ter a opção de visualizar apenas uma vez essa foto. Vou pegar aqui o outro meu smartphone que eu vi, a foto, olha só. Já acabei de enviar duas fotos. Vai clicar aqui, a pessoa vai visualizar. E quando ela sair, ela não vai poder visualizar novamente. Vou visualizar outra foto aqui, ó. Voltei. Simplesmente vai ficar essa mensagem aqui. E como que ela vai fazer para esconder isso de você? Muito fácil. Simplesmente ela vai clicar aqui em cima, ó. Vai segurar. Vai clicar aqui nessa lixeirinha. Em vez de apagar para todos, vai apagar somente para mim. Pronto, pessoal. Olha só. Ninguém vai saber que ela enviou essa foto aqui. E a pessoa que recebeu, simplesmente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o mesmo. Vai clicar. Vai selecionar. Vai clicar aqui na lixeirinha. E vai clicar aqui. Apagar para mim. Pronto. Agora ninguém mais vai saber quem enviou a foto e quem visualizou. Então essa função, na minha opinião, é um dos recursos mais sensacionais que foram adicionados recentemente no aplicativo oficial da Play Store. E aí, galera. Qual dos recursos você mais gostou? Foi do primeiro? Foi do último? Eu quero saber aqui nos comentários, hein? Agora pega o link desse vídeo, compartilha no grupo da sua família, dos seus amigos, para que eles também venham conhecer esses cinco novos recursos bem legais que eu tenho certeza que eles também não conhecem. Compartilhe agora. Falou. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui!